Aí ele se levanta e vai de mesa em mesa perturbando todo mundo Ô fulano, você aqui, aí o que é que você tá bebendo aí? É o risco, é o colinho do risco, aí vai pra outra mesa Lá pra você aqui, pô, que saudade, o que é que você tá bebendo, cê vê? Aí botaram o apelido dele de beija-flor de mesa, que o bicho sabe beijando as vezes E a gente fez uma música pra ele, o beija-flor de mesa é assim Faltou o beija-flor de mesa, que chegou de Fortaleza, que o bicho sabe beijando asas Fez o ninho no jambeiro, esse carro é um desmantelo que só faz atraso andar Dando risadas, pulando de mesa em mesa, atrapalhando a poesia de Flávio Alencar Não satisfeito, abriu as asas do rasante, subindo também na mesa de Henrique Manuá A linda já não pode mais cantar O bicho do rosto, lá lá no santo, a cheira Geraldo tem pesquisa, se abruçou A linda não traquenta mais o bar Por tudo isso, o doutor Cláudio e o Germano vão dizer para o Ibama Todo mundo quer mandar Esse danado de volta pro Ceará Todo mundo, todo mundo quer mandar Esse danado de volta pro Ceará É esse danado de volta pro Ceará É esse danado de volta pro Ceará Todo mundo, todo mundo quer mandar Essa danada de volta pro Ceará Todo mundo, todo mundo quer mandar E esse danado de volta pro Ceará Olha agora! Muito linda, né? Muito lindo, né? Muito lindo, né? Muito lindo, né?